Boa tarde, meu nome é Thiago de Carvalho Galo Pereira e hoje eu vou apresentar o trabalho que eu fiz com o meu orientador, o professor do Avalu de Campos, que é chamado Learn by Guessing, Multisteps to the Label Refinement for Personary Identification. Então, a gente pode começar essa apresentação definindo o que é a reidenticação de pessoas. A ideia da reidenticação de pessoas é muito similar à ideia do reconhecimento facial, onde a gente tem uma imagem nova de entrada e a gente quer reconhecer quem é aquela pessoa. Mas no caso da reidenticação de pessoas, a gente está pensando em técnicas para serem aplicadas em câmeras de segurança. Então, a gente trabalha com toda a informação da imagem do corpo da pessoa e não somente com a face. Aqui a gente tem um exemplo de uma galeria, a gente chama de galeria um conjunto de imagens que foram agrupadas ao longo do tempo e uma imagem nova que a gente quer reconhecer onde ela está na galeria. Então, os setângulos verdes indicam as outras imagens dessa mesma mulher que a gente quer reconhecer. E esse tipo de técnica pode ser muito utilizada para fazer monitoramento inteligente de ambientes, ajudar na parte de surveillance e várias aplicações do dia a dia. A nossa motivação para esse trabalho é porque, independente do cenário ou das câmeras que você tem, onde você vai aplicar esse problema, o desafio é sempre o mesmo. A gente quer encontrar mais de uma imagem das mesmas pessoas em câmeras diferentes. No entanto, se a gente imaginar um cenário aqui, onde a gente treinou o nosso modelo e preparou o nosso algoritmo para que ele reconhecesse as pessoas entre a câmera 1 e a câmera 2, então, quando esse cara passou pela câmera 1 e depois ele esteve aqui na câmera 2, e eu consigo identificar que era ele nas duas câmeras, igual essa moça que passou nessas duas, a gente vai ter uma performance durante o treinamento que a gente vai conhecer. E aí, digamos que depois de um tempo, você quer conseguir ver outro canto do seu ambiente, e você comprou uma nova câmera e adicionou ela. A gente pode ver que nessa nova câmera, a gente está enxergando a pessoa numa pose totalmente diferente dessa câmera 1 e 2. Nessas pessoas passavam com uma posição bem mais lateralizada, e nessa aqui as pessoas passam mais frontal, então, a gente vê mais uma pessoa totalmente diferente ou de costas. esse novo tipo de informação vai gerar uma dificuldade no nosso modelo e provavelmente vai decair a performance do nosso modelo. Então, isso pode ser um grande impeditivo para a gente colocar esse tipo de técnica no mundo real e querer usar isso em qualquer lugar. Então, a gente quer encontrar métodos que permitam que a gente consiga adaptar o nosso modelo para essa nova câmera ou um novo conjunto de câmeras sem a necessidade de atuação humana. Então, um pouco do background. Esse problema pode ser abordado como um problema de classificação ou um problema de aprendizado de métrica. No entanto, quando a gente faz uma classificação, a gente está tentando aprender que fronteiras de decisão que vão classificar a nossa feature e a saída do nosso modelo em uma das classes de treinamento. E como a reidentificação de pessoas é um problema de conjunto aberto, porque cada pessoa do mundo poderia ser uma classe, é muito difícil que a gente limite essas classes durante o treinamento. Então, é mais interessante a gente aprender uma métrica e o nosso modelo vai levar uma imagem a um vetor e esse vetor vai fazer sentido no espaço euclidiano. e aí vetores próximos tendem a ser da mesma pessoa e vetores distantes são de pessoas diferentes. Nos métodos mais atuais, tem-se usado métricas de classificação para auxiliar na organização e na divisão do espaço da métrica, do aprendizado de métrica. Então, esses dois tipos de técnicas recentemente têm sido utilizados conjuntamente para alcançar os melhores resultados. Sobre a arquitetura de redes neurais para usar nesse tipo de modelo, o que a gente realmente quer aqui é conseguir desconsiderar as informações do fundo da imagem, porque elas são ruídos, se a gente só quer analisar a nossa classe, que nesse caso são pessoas, e quer conseguir fazer um encoding muito bom ali na nossa classe, da pessoa. Então, a gente acha que qualquer rede de classificação vai ser boa para fazer isso, porque elas também têm esse mesmo desafio e, especialmente, a gente acredita que a ResNet pode ser um ótimo ponto de início, porque como a ResNet tem essas conexões que curto-circuitam alguns blocos residuais, fica muito mais fácil para ela carregar informações de blocos rasos até blocos profundos da arquitetura. E como normalmente os blocos rasos vão aprender características mais simples da imagem e os blocos profundos características mais complexas, a ResNet vai facilitar com que a gente propague essa informação de vários níveis, tanto simples quanto complexos, para o nosso vetor de saída. E como a gente pensa em pessoas, a gente precisa dessas informações com diferentes níveis de complexidades para conhecer a pessoa. Então, a gente quer saber se é homem ou se é mulher, quer saber a cor da roupa, quer saber se é alto ou se é baixo. Então, tem várias questões que estão em diferentes níveis de complexidade e que vão ser importantes para o nosso vetor de saída para classificar a pessoa. Além do mais, a gente usou a versão que acopla algumas camadas de instance normalization junto das camadas de batch normalization para aumentar a capacidade de generalização do nosso modelo. Então, aqui a gente explica um pouquinho sobre a triplet loss. A triplet loss é a função de custo responsável para guiar que o nosso modelo aprenda uma métrica. Então, dentro de um batch, a gente vai ter exemplos de várias pessoas. E aí, para cada exemplo, a gente seleciona ele em algum momento como a âncora e a gente compara a distância da feature e da âncora para todas as outras features dentro do nosso batch. E a gente vai selecionar como exemplo positivo a feature positiva, ou seja, outro exemplo da mesma pessoa que está mais distante, porque esse é o exemplo positivo mais difícil, e como exemplo negativo, a feature de outra pessoa que está mais próxima, pois esse é o exemplo negativo mais difícil. Desse jeito, a gente vai estar sempre trabalhando com o pior caso. E na pesquisa do Herrmann, eles perceberam que estar sempre trabalhando com o pior caso é o que gerava os melhores resultados finais. Então, aqui rapidinho, passando sobre os dois datasets que a gente usou. O primeiro é o Market 1501, que foi lançado em 2015 e foi gravado num parque aberto. Eles tinham seis câmeras fixas e conseguiram capturar algumas pessoas em todas essas seis câmeras. Então, tem bastante informação para a gente aprender aqui. E o outro é o Duke, que foi gravado em uma universidade, se eu não me engano, e em 2016 tem uma quantidade de imagens muito boas, igual ao Market. Eles já usaram oito câmeras e eles não conseguiram capturar uma mesma pessoa em todas as oito câmeras, mas eles têm exemplos de pessoas que passaram por todos os pares de câmeras. Então, a gente consegue mapear muito bem como que a aparência de uma pessoa muda da câmera um para dois, da dois para três e de todos os pares possíveis, porque eles têm todos os exemplos necessários. Aqui, os dois lado a lado, dá para ver que eles são bem próximos, tamanho próximo, quantidade de pessoas próximas são bem interessantes. Então, tá. Agora, a nossa metodologia, como o nome sugere, é um multistep. Então, a gente tem vários passos para ir adaptando o nosso modelo de forma automática. Então, no geral, a gente seguiu a mesma estratégia de treino para todos os treinamentos feitos. A gente começou o nosso modelo com uma EBN Net 50, usou o Adam como otimizador. Na nossa função de custo, a gente usa a triplet, que eu expliquei antes, com o batch hard, que é sempre o pior caso. A gente usa um ID loss aqui, que é um label smooth cross entropy. E, como eu comentei, que às vezes a classificação pode ajudar a guiar a nossa métrica para um espaço interessante. E a gente usa de uma forma smooth, porque a gente não quer ter uma influência tão grande do classification learning. A gente quer que a triplet domine mais aqui. A gente também usa uma center loss, que vai garantir que os clusters no nosso vetor de saída sejam mais compactos. E a gente faz o nosso treino por 90 épocas, seguindo esse scheduler aqui. O segundo passo é o progressive learning. Então, a gente tem... Quando a gente trabalha com dois datasets, a primeira coisa que a gente faz é treinar o nosso dataset em todas as informações do... Perdão, treinar o nosso modelo com todas as informações de um dos datasets, que a gente vai chamar de dataset fonte. E depois a gente quer adaptar esse tipo, esse modelo, para que ele funcione bem no dataset target, que seria o outro dataset. Só que no dataset target, a gente está imaginando uma situação onde a gente só tem as imagens. A gente não tem as anotações dizendo qual imagem é de qual pessoa. E... Porque isso seria algo simples da gente ter no mundo real, onde a gente tem as imagens, mas a gente não sabe quem é cada pessoa nas imagens. E a gente quer fazer uma adaptação para que esse modelo treinado no nosso dataset fonte funcione bem no nosso dataset target. Então, a gente usa a ideia do pseudolabels aqui. Então, a gente vai extrair as features no dataset target, vai fazer uma clusterização delas, e cada cluster vai ser... vai passar a ser um ID nesse dataset target. Então, a gente treina no dataset fonte, gera esses pseudolabels no dataset target, aí faz um fine-tuning desse nosso modelo previamente treinado nesse pseudolabels, depois volta para fazer o pseudolabels de novo, agora a partir desse novo modelo, e aí a gente fica num ciclo aqui até conseguir a convergência máxima possível do nosso modelo. E como a gente faz esse clustering para escolher os pseudolabels, é importante pensar em qual tipo de técnica que a gente vai usar. Na literatura, tem vários casos onde utilizam k-means clustering, só que o problema do k-means é que a escolha do k é algo difícil, pode enviesar o modelo, e o k-means ele usa todos os pontos possíveis. Então, outliers não vão ser detectados e podem estar puxando os nossos clusters para regiões não muito interessantes. Por isso, a gente usou db-scan, principalmente porque a gente não precisa determinar o k, a gente determina só a distância entre duas features para dizer que elas são da mesma classe ou não. E essa detecção de outliers vai fazer com que em cada etapa do nosso progressive learning, a gente deixe os exemplos mais difíceis de fora e a gente aprenda com os exemplos mais fáceis. Com isso, a gente acredita que o nosso modelo fique melhor no conjunto target e que na próxima etapa do progressive learning, esses outliers acabem ficando dentro de um cluster e ajudem a gente a melhorar ainda mais os resultados. A gente também faz uma seleção de clusters aqui. Na hora que a gente vai criar um batch para usar triplet loss, a gente seleciona p pessoas com k exemplos por pessoa. Então, se algum dos clusters ficar com menos do que k exemplos, eles não servem para a gente porque eles não vão poder formar um batch. Logo, a gente deixa esses clusters de fora como se fossem outliers e espera que eles tenham mais exemplos na próxima etapa do progressive learning. Ao mesmo tempo, se todas as imagens de um cluster vêm da mesma câmera, a gente não vai conseguir aprender muito bem a transformação entre câmeras, como é a aparência muda de uma câmera para a outra. Então, a gente também deixa o cluster com imagens de sempre da mesma câmera de fora. A gente percebeu que quando a gente treina no dataset fonte e vai aplicar nesse dataset alvo, no target, aquelas câmeras novas que entram ali, elas vão ter uma influência muito grande nas nossas features e vai acabar dominando a feature ali e aí quando a gente fizer uma clusterização, a gente vai clusterizar mais imagens da mesma câmera do que imagens de pessoas e da mesma pessoa em câmeras diferentes. Nesse gráfico aqui, a gente tem que os formatos, então o mais, o octógono e o triângulo representam as câmeras e as cores representam as pessoas e a gente pode ver que as features ficam muito mais aglomeradas por câmera do que pela identidade da pessoa. Então, a gente passa uma normalização bem simples nos dados antes de fazer a clusterização para que a gente consiga tirar, reduzir um pouco essa influência das câmeras e fazer a clusterização mais nas pessoas mesmo. Aqui, no último passo, é o nosso método todo junto. Então, a gente tem um método, um modelo treinado no domínio fonte, a gente aplica ele nas imagens não anotadas do domínio alvo para fazer uma extração das features, depois normaliza ela pelas câmeras, faz toda aquela questão de clusterização, geração dos pseudo-label, tirando os outliers e os classes que não nos interessam e faz um fine-tune do nosso modelo com esses pseudo-labels. E aí, a gente fica repetindo esse ciclo até alcançar a convergência máxima possível. Aqui, os nossos resultados comparados com outros métodos são o estado da arte. Do lado esquerdo, a gente tem do market para o duque e daqui do duque para o market. E a gente pode ver que o nosso método conseguiu os melhores resultados em praticamente todos os casos. Só no duque para o market, aqui no rank 5 e no rank 10, a gente perde um pouquinho para a MMT. No entanto, essa MMT, eles utilizam duas redes que vão aprendendo ao mesmo tempo num estilo um pouco professor-estudante e eles têm um método bem mais pesado do que o nosso que a gente não conseguiria reproduzir. Então, a gente acredita que o nosso método é bem mais interessante porque, mesmo com um hardware bem mais fraco, você consegue aplicar ele e conseguir resultados extraordinários aqui. Bom, então, os pseudolabels iniciais, os primeiros que a gente gera quando treinou no dataset fonte são bem ruidosos, então aquele processo iterativo de estar sempre melhorando eles e usando as imagens reais para aprender melhor a gerar esse pseudolabels é muito importante. o DB scan ele é essencial porque quando a gente não detecta os outliers no k-means a gente vai estar sempre querendo que a nossa rede aumente o quão compacto são os clusters e depois a gente vai refazer esses clusters então eles vão tender a sempre dar o mesmo resultado e a gente vai ter um teto baixo ali do limite do aprendizado que a gente pode alcançar e a normalização por câmera é essencial porque se a gente tiver clusters com exemplos sempre da mesma câmera a gente não vai conseguir aprender como que a aparência das pessoas mudam então a gente não consegue um resultado interessante. Bom, é isso. Muito obrigado.